Fala galera aqui do canal, tá tudo bem com vocês? Galera, aproveita pra acessar o primeiro link na descrição pra vocês poderem dar uma conferida, poderem ver todos os detalhes. Esse modelinho de fone tá fazendo bastante sucesso, eu achei a estética dele muito bonito, né? Essa assinatura da UAU com a LOC, achei sensacional, eu particularmente gosto muito desse aspecto do verde mais limão, né? Um verde mais aceso com a mistura do preto, realmente são bem bonitos, né? Esse modelinho de fone é o intra-auricular, pessoal, o link tá aí na descrição, acessa dá uma conferida. É um modelinho que em cada fone ali você tem 8 horas de reprodução pela bateria que já existe dentro do fone e dentro do case, né, da caixinha ali, você tem mais 13 horas. Então no total você vai ter ali 21 horas de uso, muito, muito show de bola, né? 21 horas de uso, mas eu gosto sempre de falar, pessoal, que nessa questão de fone, pra você poder utilizar a bateria, isso aí é uma média que normalmente as fabricantes colocam. Por quê? Porque depende muito do que você tá escutando da música. Se você tá escutando uma música com muita energia e você tá ali escutando, né, esse modelo de música com bastante energia e é uma música que não para o tempo, que não para, sabe, nunca, fica o tempo todo tocando, pode ser que você não tenha um desempenho tão bom, né? Por quê? Porque vai consumir muita energia do seu fone. Então normalmente a maior faixa pra você conseguir bater essas horas são em músicas aonde o seu celular, se você pegar o seu Android e começar a aumentar o seu notebook, ele vai ter ali, ah, a partir desse ponto não é tão saudável você ficar escutando porque o volume tá muito alto. Então normalmente você consegue extrair um máximo desses fones escutando nessa faixa que o dispositivo dá. Aqui no notebook da Samsung que eu tô utilizando pra trazer esse vídeo pra vocês, normalmente é em 34% o volume, já aparece essa mensagem, né? Então, assim, depende muito, muito do que você escuta, como você escuta. Pra mim, cara, passou de três horas ouvindo música alto, o ouvido já começa a pesar, já começa a cansar. Não sei como é que é pra vocês, mas existe isso pra mim. Eu não consigo ficar muito tempo escutando música no talo, né? Eu não consigo, galera. Então, praticamente todos os fones que tem no mercado aí, no meu tipo de uso, cara, é muito tranquilo. Dá pra passar um dia de boa utilizando fone sem precisar se preocupar, né? Isso eu acho muito legal. Tem muitas pessoas que gostam muito de música e consomem muito, né? Praticamente o dia todo com fone de ouvido dentro do ouvido, né? Então, eu acho que é um fator importante de pontuar aqui no canal que depende muito, sempre que as fabricantes colocam, depende muito do que você está escutando. É um fator que você tem que levar em comparação aí, né? Você tem que colocar na ponta do lápis mesmo. E eu gostei muito da estética, né, cara? Muito, muito show de bola. Uma assinatura bem bacana, modelinho com microfone também, toque inteligente. Cara, achei sensacional, tá? Então, aproveitem pra acessar aí o link da descrição. Já deixa o like, né? Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Uma linha bem bacana aí, de uma assinatura de alguém que é muito conceituado e representa o Brasil, quando a gente fala de música eletrônica e tudo mais, né? O Alok realmente tem a sua posição aí dentro desse mercado. Achei muito, muito show de bola. Então, aproveita pra deixar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, o link tá aí na descrição, compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo vídeo do canal, galera. Valeu!